Mas, não, ele fez aquilo ali, passeando ali com foto de divulgação, um monte de marca lá desenhada naquele uniforme dele de ciclista e tal. Desculpa, não é o momento para isso. Agora, a gente nunca vai saber, mas será que naquela aglomeração ali deu algo? Não é um exemplo ilegal. Pior do que fez o Diego, que no sábado anterior postou, no dia anterior, foi do sábado da outra semana, postou a foto dele passeando no rio de bicicleta. Depois se desculpou. Acho que o caso do Fred é pior, porque o Diego estava ali, andando ali, errado como aquela galera que não tinha que estar na rua, na Praia da Barra. Ainda postou aquilo orgulhosamente. Mas o Fred criou uma situação que onde ele passava, juntava gente, pelo amor de Deus.